Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui sempre com uma entrevista inédita e, é claro, sempre com a sua participação. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail, sempre sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto a ser tratado hoje no nosso programa vai ser narração esportiva e bordões. Salta a vinheta! Nosso entrevistado de hoje é narrador esportivo premiado por diversas vezes como o melhor narrador esportivo de São Paulo e também do Brasil. Começou sua carreira em emissoras do interior paulista, fez parte da equipe 1040 da Tupi, até chegar à Rádio Bandeirantes, onde permaneceu durante 30 anos. Trabalhou na Rádio Record e no SBT em 2002. Atualmente está na Band News e na Rádio Crack Neto. Alguns de seus bordões mais conhecidos são Se for para o gol, me chama que eu vou. E eu quero é mais. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Dirceu Marchioli, mais conhecido como Dirceu Maravilha. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Cá Entre Nós, eu diria para você, Delcio, I want more. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Olha, é um prazer incomensurável estar aqui ao seu lado para a gente contar um pouco da nossa vida, da nossa trajetória, da minha querida Marília, até chegar a São Paulo. É uma caminhada longa, mas é uma caminhada que a gente pode falar com muita calma. E é bom a gente recordar os grandes momentos. Por isso que nós estamos aqui, Cá Entre Nós. Cá Entre Nós, isso é muito bom. Cá Entre Nós, eu vou contar muita coisa aqui. Poxa, Dirceu, olha, tenho a certeza que é uma honra tê-lo aqui no Cá Entre Nós. Gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui pedindo, obviamente, como você mesmo comentou, que você contasse um pouco da sua trajetória como narrador esportivo e com o início lá na nossa querida cidade natal, Marília. Marília, eu comecei lá fazendo futebol na rádio Dirceu de Marília, na época do futebol dente de leite, dente de leite era o auge, todo mundo dente de leite, futebol dente de leite. Aí eu narrei alguns jogos lá pela rádio Dirceu de Marília, mas antes eu tinha tido a rápida passagem pela rádio Verinha, que era só para dar resultado de vaso. Eu quero ficar atrás de vaso, quem com quem, quem com quem. Aí fui para a rádio Dirceu, isso tudo bem, bem jovem ainda, narrar o dente de leite. Depois da rádio Dirceu, fizemos alguns jogos apenas, coisas rápidas, porque menino de tudo. Aí daí eu fui para a rádio Verinha, que era a rádio Veracruz, uma rádio grande, a rádio Verinha, que ficava em cima do Cine Santo Antônio, perto da Igreja Santo Antônio. Ao lado da igreja. Lembra? Lá da Igreja Santo Antônio. Legal, essa época é boa. Aí eu comecei a participar mais com a equipe de esportes lá, com o nosso grande Osmar Santos. Aí eu fazia as aberturas, fazia algumas metas, fiz alguns jogos lá, qualquer coisa. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi Marília, Grêmio Esportivo Catanduvense, na linda encantadora Catanduva. Lembro que o Marília ganhou de 3x2. E eu narrei ali uns 15 minutos, tal. Foi legal, fiquei emocionado. Aquele negócio todo, sem querer dar rádio. Porque o meu sonho sempre foi na rádio futebol. Se eu queria ir na rádio futebol, na rádio futebol, na rádio futebol. Aí meu pai me enchia o saco, porque eu ficava a noite toda com aquele rádio ligado. Acabamos ouvindo as rádios do Rio, rádio de São Paulo, rádio do Rio, rádio de São Paulo, para ver como era, o que era diferente, o que era legal. E aí o Osmar veio embora. Ele veio para São Paulo para trabalhar na rádio Jovem Pan, em 1972. Aí eu fiquei lá fazendo os jogos, como o narrador titular, na rádio Verinha. Lembro que o som não era nada disso. Você andava um pouco com aquele... Não era aquele som cristalino, né? Isso é um zaço. Mas tudo bem. Aí foi o começo, comecei lá. Era o que tinha para o momento, né, Deus do Senhor? Não, mas foi bom, né? Ali foi a minha chance, né? Claro. Graças ao Osmar, que veio para cá. Ele me deixou um grande espaço lá. Aí trabalhava eu, Carlos Ferreira, que faleceu recentemente. 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 Grande Carlão. Mandarley Mariano. Orlando Mendonça. O comentário disse que, quando eu disse lei, eu falava lei, né? Aí eu desligava e falava leigo. É. Faleceu recentemente. Os dois já foram embora. Vamos ficando nós aqui. Então, os caras já foram. Começar a chegar a nossa vez vai ser difícil. Não, rapaz, já estamos aí. Mó do pai. E daí, né? Desse começo. Aí depois veio a minha história para chegar aqui. Só para a gente poder resumir, porque a história é um pouco longa. Aí eu comecei a fazer freelance na Rádio Globo na Copa de 78, na Argentina. Porque o Osmar e toda a equipe da Globo, eles foram para fazer os jogos na Argentina, né? Certo. E aqui eu fiz alguns jogos para a Rádio Globo. E aí eu, Falso Silva, que era o repórter, que hoje é o Falso Silva. Faustão. O entretenimento, que é o grande Faustão. E o Faustão era sério, não era muito de brincadeira, não. Tudo quietão, ganhou de tudo. E o comentarista era o Joarei Soares. Joarei Soares. Era uma grande bandeira, aliás, um ótimo comentarista. Depois disso, eu fiz um pouco de sucesso. Eu falei, cara, fica aqui, não volta para lá, fica na Rádio Globo. Aí, o cara que era da Globo, que era o diretor artístico do Jair de Brito, foi para a Rádio Tupi, Tupi Difusora. Chamava Futebol 2000. E eu queria narrar jogos como titular, né? Então, a Globo, a Globo seria mais um. Aí fui para a Tupi Difusora. Aí, estreiei bem lá. Fiz um sucesso, cara. Daqui em três meses, eu tive proposta da Jovem Pan e da Rádio Bandeirantes. Foi muito rápido. Cheguei em fevereiro, já tinha proposta para trabalhar em maio. Aí, fiquei na Rádio Tupi, na Difusora, porque era a vontade lá de narrar, ia fazer muitos jogos do Santos. E fui bem lá. E depois, acabei indo para a Bandeirantes. Depois, eu vou te contar mais a história. Vamos primeiro falar só sobre Marília e como foi essa minha chegada de São Paulo, que foi para a Rádio Globo. Depois, nós vamos falar mais sobre... Se você quiser, já conto mais sobre a história. Não, você sabe o que eu teria que você me explicasse? É o seguinte. Obviamente, você começou em Marília e depois já foi logo para uma metrópole, que é a maior cidade do nosso país. Qual a diferença, a maior diferença que você teve em sair do interior e chegar em São Paulo? Quais são as diferenças, as dificuldades que você mais sentiu nessa época? É, a dificuldade que eu digo não é bem dificuldade. É que você passa a viver um mundo diferente. Claro. Porque Marília era Marília, Mac, Tigrão, data paulista e tal. Chegando em São Paulo, depois dessa minha ida, a Rádio Tupi para a Rádio Bandeirantes, que eu fiquei lá quase 30 anos, essa mudança que você já falou, Rádio Record, Bandeirantes FM, aí você passa a ter um mundo novo, porque você passa a viajar. Então, você vai fazer viagens internacionais, você vai acompanhar amistosos, Corinthians joga fora, Palmeiras joga fora, Taça Libertadores, amistosos internacionais, acompanhar a seleção brasileira, eliminatória, fazer Fórmula 1. É um mundo diferente, não tem nada a ver com aquilo que você vive lá em Marília. Verdade. Até para você, a gente sente, porque são coisas novas. Todo dia é uma coisa nova. É um jogo aqui, você vai para Londres, você volta, é América do Sul, você vem para cá. Então, a sua vida nada a ver com aquela vida pacata, porque ali em Marília, você vinha fazer o jogo em São Paulo, era contra o Corinthians, contra não sei quem, era a ferroviária, contra a Fórmula. E era aquele negócio, eu fazia o jogo e voltava. Bate e volta, cara. Bate e volta e o que acontecia? Você voltava para aquele mesmo ambiente. São Paulo é diferente, né? Claro. São Paulo, você vai viver uma vida totalmente nova, de ser apenas um empregado. Mas é legal, né? São Paulo, eu amo São Paulo, adotei São Paulo, gosto de São Paulo e tenho orgulho de estar aqui, porque São Paulo me deu tudo o que eu realmente queria, né? Que era viver esse mundo de jogos e viagens, um mundo diferente, mas é uma abertura, te dá um tipo de vivência muito grande, né? É uma outra vida, é outro patabar, né? Nada a ver com Marília. Adoro Marília, tenho carinho para Marília, mas é outra coisa, né? É como falo, não confundir catraca de canhão com o conhaque deucatrão. São duas coisas bem distintas. São Paulo é o concurso, né? Eu morei por 12 anos em São Paulo, me formei aí e hoje moro em Campinas, que também é uma grande cidade, mas não se compara, é claro, com São Paulo. Embora esteja a 90 quilômetros apenas em distância... Mas eu sempre estou em São Paulo, sempre que posso, estou aí. Não agora, nessa época da pandemia, mas fora isso, tenho negócios aí em São Paulo e sempre estou por aí, porque realmente São Paulo é o que você falou. É apaixonante e é uma cidade que a gente, quando a gente passa a participar, você adota naturalmente ela, por conta do que ela te oferece, né? Ela te oferece muitas coisas. É, São Paulo é outro nível, né? É outro tipo de vida, é uma correria, é uma correria, é uma cobrança, é. Mas é... Mas aí é tudo onde a porte é. Não tem horário, né? Não tinha aquele horário, você não tem que cumprir horário, tem que acordar cedo, vai lá. É verdade. Mas no jogo, é de tarde, é quarta-noite, quinta-noite, sábado, final de semana. Você não tem um horário exato para estar lá, a não ser quando você tem um programa diário. Claro. Você está todo dia lá, horário é da 11h a 1h, horário é da meio-dia a 1h. Mas não é aquela cobrança total, né? Você leva mais solto, viagens aqui, era mais avião, vai para lá, volta para cá. Então, não posso reclamar que quem trabalha em São Paulo em rádio até que tem um... O que eu diria? Uma meio-mordomia. Que bom, isso é bom. E acompanhando a sua carreira, eu vejo que você também participou de, acho que, nove Copas do Mundo, se eu não estou errado. Conte um pouco dessa sua experiência internacional. Deve ser também outro leque que se abre, né? A Copa do Mundo é algo totalmente diferente, né? Porque eu fiz a primeira Copa, 82, na Espanha. Fiz 82 e todas as outras Copas do Mundo até agora, a última. É totalmente diferente daquilo que você vive aqui. Porque lá os caras montam o tipo de... Tem um centro de imprensa. Esse centro de imprensa fica as rádios, TVs, jornais. Então, o mundo inteiro está ali. Então, tudo centralizado no mesmo lugar. Então, você vai lá, está a rádio daqui, rádio que é da Argentina, rádio que é do Uruguai, rádio que é do Paraguai, rádio de Londres. O mundo inteiro está ali. E isso é muito legal, né? Essa compartilhização de você estar ali. E a Copa do Mundo é bem legal, né? À noite, ali, os caras naquelas ruas, aquela cantoria. E todo mundo fazendo festa, oba, oba. Olha, é uma coisa realmente que emociona, né? Como a Olimpíada, que eu nunca fiz, que talvez até agrega um pouco mais, né? A parte mais jovem, né? Mas a Copa do Mundo é você se sentir realizado na sua carreira, né? Eu acho que é o ápice, né? É o ápice melhor. Você chegou, que nem o cara joga em Marília, é o cara vir jogar no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo. É o seu, the best da sua carreira. Então, você faz várias copas. Aquele gol que o Maradona socou a mão, né? A mão de Deus. Lamar de Deus. Lamar de Deus. Lamar de Deus. Eu narrei aquele jogo, foi 3x2. Tem coisas boas. Narrei aquele gol do Branco, que foi muito legal na Copa de 94. A bola fez aquela curva. Aquela curva, né? Lembra que estavam dois azar de avóis? Fizeram dois azar. Olha, e se o Branco não marca, o Brasil ia ser eliminado daquele jogo. A Copa do Mundo é muito legal. A Copa do Mundo é uma coisa que é gratificante fazer. Muito bom. Eu disse aí, falando em Copa do Mundo, não daria para não deixar de perguntar para você, que eu sei que você é um excelente contador de histórias, né? Que você contasse alguma dessas histórias inusitadas durante as suas andanças pelo mundo, que transmitiram futebol. É, mas talvez só vou contar todas as minhas histórias, porque tem muita história, né? História de Copa do Mundo, rapaz. Eu já narrei jogo, não teve, né? Sabe aquele jogo 3? Que caiu a linha, não tinha imagem. E eu narrei um jogo lá, era da Itália, foi 4 anos de 90. Eu já estava lá fazendo jogo, eu, o repórter, mas não sei o que, aquele negócio. O estado é pouco, que nem você está vendo agora, a tela apagou. Pronto. Porque na Copa, ninguém sabe, né? Agora hoje tudo mais sabe, mas ninguém sabe. Tem muito off-tube. Então, não tem como a gente narrar jogos em todos os estados. Então, você tem que ir narrar o jogo. Isso já existe no centro de imprensa. Nos estúdios, no próximo. É, porque lá tem, então, todas as rádios têm um tipo de espaço, né? Você compra um tipo de espaço aí, de 8 metros, 4x4, 5x5, 6, e cada rádio monta o seu. Então, porque tem muito jogo. E ali a gente tem três imagens ao mesmo tempo, de três jogos que estão acontecendo. Às vezes, você faz quando é, a preferência é para o time, por exemplo, o Brasil joga. Então, a rádio aqui tem preferência de ir no estádio. E os times que estão no mesmo grupo também têm o mesmo direito de irem ao estádio. É assim que é feito, entendeu? Esse negócio é mais ou menos assim. Existe uma prioridade pelo mandante. Para quem está na mesma chave. Na mesma chave. Então, por exemplo, Campinas, Ribeirão, Preto e Marília. Então, essas três cidades vão ter que ter preferência, porque lá, por exemplo, é Brasil, Bélgica, Itália e tal. Então, como tem esses grupos, com esses quatro países, eles vão ter preferência de estar lá no estádio. E assim vai indo até oitava, vai tendo a preferência. E aí teve um jogo treino. Só que eu estou lá, Itália, Itália, Itália para cá, Itália para lá. Apagou tudo. Aí escureceu. Aí eu falei, vou narrar mais uns dois, três minutos, que deve voltar. As dois, três, que deve voltar. Aí deu cinco minutos, nada. E o senhor narrando? Narrando. Sem ver nada. E o pessoal em volta? E eu falava, exclusividade. Na banda, a festa do seu rádio, o zero para a Itália, não lembro. Era um jogo treino perto de Roma. E vai pau. Aí, de pouco, veio um cara lá rádio, um caracolo. Falei, de onde mira este homem? De onde mira? Porque tudo escuro, não tinha nada. Estava apagado. Você vem do além. Não. E eu narrando, olhando para a TV. Fixo, fixo. Para dizer, de onde mira? De onde mira? Aí veio o chefe. Aí não contei, o cara falou, você é louco. Você foi lá e não viu nada. Aí veio o chefe. Veio o chefe da rádio. Ele era coto. Falar, gostar, discutir. E eu lá. E aqui ataca não sei o quê. A rádio manda a letra, faz uma pressão no seu rádio, demora trocada, aqui está 0x0. Ataca a Itália. Itália vem na direita, chutou, bateu. Por pouco, gol da Itália, os caras. Pô, e quando der, da onde vem ele? Da onde mira? Os caras não contentes com isso. Não pode ser. Esse cara tem alguma coisa que ele está vendo. Eles foram chamar o engenheiro da RAI. É o que é, o que gerava a imagem. Aí veio o Itália anão, grandão, forte. E aí ele falava assim, da onde mira? Da onde mira, tem ombro e da onde mira? E o italiano olhava, não tem nem nada. E eu lá, 38 minutos no primeiro tempo, a Itália ataca e não sei o quê. E começa a chover forte e não sei o quê. E aí eu falava para o meu comentarista, Roberto Monteiro, fala, Monteiro, como que está o jogo? E eles falaram, mas eu não estou vendo. Falei, não, você não está vendo. Pelo amor de Deus. Você não está vendo, o Brasil inteiro não está vendo. Só você que não está vendo. Não, porque ninguém estava vendo, nem aqui do Brasil. Eu sei, mas você falava isso para o cara. Mentalmente, não estava vendo nada. E aí, aos 40 minutos, voltou a imagem, estava 0 a 0. E eu falei que estava chovendo e estava chovendo. Mas que eu enganei, uns 38 minutos, eu enganei. É bastante. É muito tempo, cara. 38, sem você ver nada. Não é fácil, não. Não, e voltou no 0 a 0. E estava 0 a 0. A sorte, não é? Eu diria muita sorte. Aquele cara já nasceu para a lua, porque a pessoa se bota para 3 a 0. E eu ainda falava, exclusividade da bandeira. E o pessoal até hoje não deve saber, né? Claro, não. Mas notou o estúdio. É fenômeno. Não nem mira. Não nem mira este homem. Mas eu não mirei nada. E eu apenas simulei. Inventei o jogo. Essa é uma história boa e verdadeira, hein? Ainda bem que ninguém foi sabendo. Deixa eu te perguntar. Você sempre foi um homem de rádio, né? Mas atualmente você também faz participações em programas esportivos. Tipo aí os donos da bola lá do Crack Neto. Qual é a maior diferença entre rádio e televisão para você? E qual desses meios de comunicação você mais se identifica? É, são duas coisas diferentes, né? Eu narrei jogo pelo SBT. Em 2002, cheguei a dar 32 pontos. Mas aí o Silvio Santos não quis continuar. Porque o Silvio Santos, você não sabe nunca o que ele fez. Ele é inconfiável. Você está empregado hoje e desempregado amanhã. Porque ele pode chegar à noite e falar, não põe o jogo, põe o Chaves. Pronto, é o Chaves. Vai vir o Chaves. O Coringa dele era o Chaves. Tudo era o Chaves. Aí colocou o Chaves. Todas as séries do Chaves. E infelizmente parou e eu fiquei na rádio, que eu não posso fazer. E com o Neto eu estou lá como comentarista, né? No Zão da Bola, que é uma coisa diferente, né? Ah, mas é bem legal. Não, o rádio é bom e a TV também. Porque o rádio, ninguém te conhece. Não sabe se é gordo, baixo, barrigudo, careca. Ninguém tem ideia de como você é. Agora, na TV, você passa a ser conhecido. Na rua, o cara sabe quem você é. Olha o Maravilha ali, entendeu? É, na verdade. No rádio, o cara conhece tua voz. Sabe quem você é. Não sei se você estiver lá no lugar, estiver falando, ele... Bom, a voz acho que é ele. A TV, não. A TV, ela te dá visibilidade, né? A TV, você passa a ser mais conhecido. Então, é diferente. Então, são dois públicos distintos, mas os dois veículos são muito fortes, né? É, um mexe mais com a imaginação do público, né? O rádio mexe. E a rádio, né? E você... A rádio é a imaginação. Você tem que criar o jogo. Tem que criar. A rádio, você tem que transportar o evento que você está vendo para quem está em casa. Você tem que ir na posição da bola, onde a bola está, na frente, na direita, no placar. Então, você é um verdadeiro animador de estádios. Você anima no estádio. A TV, quando você vai narrar pela TV, não adianta eu narrar o que você não está vendo. Você não tem que contar muito a história do jogo, né? Você fica mais falando sobre os times. Não, e se você contar, os caras ficam bravos, porque... Ficam bravos, né? Você tem que estar na imagem, entendeu? Não adianta eu falar... Bola está... Não, bola está com o quê? Você tem que falar ali. O rádio, não. O rádio tem que preencher o tempo inteiro, né? Preencher o tempo inteiro. Vai para cá, vai para lá. Então, é outro pique. Agora, lá no Neto, é só comentar, né? Comentar é fácil. Comentar é mais, ali o papo. Isso quando ele deixa, né? Eu sempre brinco. O Neto fala bastante. Ele não deixa... Mas é o jeito dele mesmo. Eu gosto dele pra carinho. Ele é o falso Silva do esporte. Você sabe que o Neto, eu já o conhecia aqui em Campinas, já estive com ele em alguns lugares. E uma cena que todo mundo fala que ele é polêmico e tudo mais, e fala muito, e teve algumas passagens não tão bacanas que ele, inclusive, não se orgulha delas. Não se orgulha delas, tal. Ele não recolha, ele não gosta. Mas a imagem que eu fiquei do Neto foi quando teve uma enchente aqui em Campinas, e ele em frente ao estado do Guaraní, ele nas costas, com ele nas costas, para salvar da enchente. Então, um cara como esse a gente tem que sempre admirar. O que ele faz em termos de esporte, ele é corintiano, eu não gosto do Corinthians, entendeu? Eu sou São Paulino. Mas, assim, ele é um cara que eu tenho essa imagem dele na minha cabeça, que é o que eu não perco os donos da bola. Hoje eu vi que você estava lá participando junto com o Souza. Então, assim, na Crack Neto também, as transmissões, sempre que eu posso... É o YouTube Rádio Crack Neto. Exatamente. Assista a gente lá, o YouTube Rádio Crack Neto. Sempre assistindo, e ele é um showman, cara. Não tem jeito. O cara que é... Ame ou deixo, você entendeu? Não tem jeito. É um cara que você gosta... O cara que não gosta de ver... É, ou você gosta bastante, ou você não gosta. É, mas o mesmo que não gosta de ver, só para poder estudar. Ah, é, porque ele é polêmico, ele gosta, ele faz a coisa acontecer, mas isso é muito bacana. Mas, Dirceu, me diga como é que fica. Você teve alguma diferença com esse negócio de narrar o futebol durante a pandemia? Trouxe alguma experiência nova para você? Tipo assim, você contar a história do jogo e agora sem a torcida. Isso faz muita diferença na hora de narrar? Não, a torcida faz mais diferença para o jogador do que para o narrador. Sim, claro. Porque o jogador precisa de ter alguém ali para empurrar, incentivar. Claro que você narrar jogo com a torcida é muito mais gostoso, né? A galera fazendo festa lá no Maracanã, jogo do Flamengo, na Arena, no Morumbi, no Allianz Parque, no Mineirão. Sempre com o público próximo, é bem mais gostoso, é bem mais animado. Mas a narração em si não muda nada, né? Porque muitas vezes a gente já narra jogo do próprio estúdio, independente da pandemia, entendeu? Nem sempre hoje a gente viaja para os jogos. Nem a gente, nem as próprias TVs. O cara faz do próprio estúdio, que é mais confortável, mais seguro. Eu gosto mais de estar no estádio, né? De ver a galera cantando, cantando, torcendo. Agora, para o narrador, não muda muito. Mas, claro que naquele calor humano, tudo fica melhor. Agora, para o jogador, deve ser muito chato, né? Você jogar sem torcida, cara. Dois caras batendo pompa, sei lá, banco de reserva, 20 caras, para 40 mil, 50 mil, faz diferença. O jogo faz diferença. E muito. Faz diferença, né? Muito, muito, muito. Dirceu, além de você estar, como eu narrei aí no comecinho, a sua, a sua, como disse, o seu currículo, né? Você hoje trabalha, você tem a Band News e lá no Caque Neto, é isso que você... Isso lá, na Band News eu tenho quatro colunas de área, Momento Maravilha. Momento Maravilha, eu já ouvi também. É 6h20 da manhã, um, o outro acho que é meio-dia e 50, outro 3h50 e à noite, quando não tem futebol, 5h para as 10h da noite, que é em rede nacional. Agora, quando tem o futebol, eles antecipam para 8h30 da noite, são esses quatro diários. E na rádio do Neto é YouTube, rádio Crack Neto, ali é jogo, ali tem jogo todo dia. Tem jogo todo dia. Ontem? Ontem teve um monte. Ah, ele faz um monte lá, ele faz demais, faz dois, três jogos. O Neto, ele dá até uma exagerada de tantos jogos que ele faz, né? Ali tem 30 jogos ao mês. E a base de tudo é na TV, né? Vendo na rádio. Bom, eu mesmo, quando ouço a rádio pelo YouTube, obviamente que eu vejo no YouTube, que eu vejo vocês lá e tal, pedindo like, né? Dá o like. Dá like, é que era desse lado do like, like, like. Aqui também precisa de like, é o pessoal que está assistindo aí. Por favor, like, se inscrevam no canal, né, Desceu? É bom like, like. Like, likezinho para a gente. E se não está gostando, manda like a si mesmo. Manda like não gostando. Manda like, por favor. Like, like, like. Sempre assim, entendeu? Me diga, você nunca pensou em ter a sua rádio? Agora está na moda a web rádio, por exemplo? Você nunca pensou em ter a sua rádio? É. Confesso que não tive essa ideia ainda. Apesar que está em morro. Hoje está todo mundo nisso, né? É, ué. Porque... É o futuro, né, Nelson? É. É o futuro. E isso independe de você trabalhar em outras áreas. Porque você leva, você vende a sua voz, né? Você empresta a sua voz. Então, o que acontece? Você tem escala de jogos que você pode ter a sua rádio normalmente, de repente, só para fazer transmissões. Porque não vão ser todos os jogos que você vai transmitir. Eu vejo lá, por exemplo, no Crack Neto, na rádio Crack Neto, que tem, por exemplo, diversos narradores, né? Tem vários. Exatamente com você. Nós temos três, quatro, né? É, que fazem as escalas, tal. Então, porque também não... Vocês não iriam aguentar ficar narrando... Ontem, por exemplo, foram cinco jogos, quatro jogos, coisa assim. É, fizemos um, dois, três... Quatro jogos, né? Quatro jogos. Teve um cedo, um às quatro, um às seis e um às oito. É. Quatro no mesmo dia. Então, assim, não aguenta. O cara tem que trocar. A equipe tem que trocar, né? Mas, assim, você, como você tem um nome, é um cara super conhecido, como eu também coloquei na sua descrição, você já foi ganhador de vários prêmios como melhor narrador em São Paulo e também no Brasil. Eu acho que isso pesa bastante a seu favor em você ter a sua equipe própria. Olha só que chique. É. A equipe maravilha. Olha só. A equipe maravilha é uma ideia para se pensar, né? É uma coisa interessante. para amadurecer e tocar em frente. Rádio Maravilha, equipe maravilha. Vai bem, né? Rádio Maravilha, equipe maravilha. Futebol Maravilha, quando disseu Maravilha. Aí dá até liga, né? Futebol Maravilha, quando disseu Marquioli. Você quer o nome mais sugestivo do que esse? É, disseu Marquioli Maravilha, é uma festa no seu rádio. E você falou de alguns, né? Bordões, mas tem mais. Tem mais. Eu estou sentindo o cheiro do gol. Se for para o gol, me chama que eu vou. Eu quero é mais. É hoje que eu só volto amanhã. Estou por conta da alegria. Faz um dois que eu estou no jogo. Toca aqui e recebe ali. Coloca no agito. No alto não tem favorito. É hoje que eu só volto amanhã. Estou por conta da alegria. E tem gente que imita, viu, cara? Tem, né? Ou o quê, cara? Tem cara que copia. Mas o cara tem que copiar e tem que dar crédito. Mas isso aqui é do descuidado. Mas ninguém copia o que é ruim, cara. Fazia aquele lisonjeado. Porque ninguém copia o que é ruim. Se estão copiando é porque você está fazendo... É, mas tem vários aqui. Mas é legal, né? Eu fico até feliz quando o cara copia. Claro, claro. É um sinal que o que eu criei é bom. E de onde surgem esses bordões? Assim, do nada? É do nada. Acho que é do nada. Acho que é boa luz que apareceu. Mas você sabe que às vezes é um papo, né? Você está batendo papo com um amigo. Ah, e eu também criei. É um que bombou. Até o Barack Obama falou. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse foi você também? Foi eu que criei. E eu criei que aqui perto de casa tem uma padaria. E tem o chapeiro. Aí eu falava assim. Ô, Chico, você é o cara. Porque ele fazia o lanche e tal, aquela caprichada, né? Em vez de botar aquela fatia pequenininha, tinha duas, três. Eu falava... Chico, você é o cara. Dá prejuízo para o dono da padaria. É só. E aí, pelo SBT, eu estou narrando um jogo lá em Marília. Aí o Gil que jogava no Corinthians, lembra o Gil? Sim, lembra, lembra. Aí o Gil deu dois cortes na entrada da área, foi e fez o gol. E eu, sem querer, nada a ver, não estava nada ensaiado. Aí eu falei, Gil, você é o cara. Porque eu associei o cara porque ele fez a diferença. Ele foi o cara, fez um golaço. Aí o cara do SBT, o Zeca, o Marastão, entrou dali e falou, disse, isso é bom demais. Repete isso. Repete isso para... Claro, eu fui repetir não para... Foi ruim, né? Repetir para o Cacá, repetir para o Romário. Para quem merecesse. É, para o Cacá, nossa, mas repetir. Hoje eu não iria falar para você, Léo Natel, o seu cara. Não dá para falar, né? Como é que você falaria? Você é um péssimo, cara. Para quem você falaria, você é o cara hoje, dentro do futebol? Som. Som. Hulk, não, Hulk, o Hulk hoje que está jogando, eu falaria. O cara está levando a perto nas costas, né, Cacá? Nossa, está levando nas costas. Ele está batendo a pau. Ele leva, né, porque... Ele é forte. Aí o Tito fica atrás de Richardson. Então, cara, como é que é isso? Feminino. Gabriel Jesus, eu não consigo entender. Será que isso aí tem lobby, cara? Até o Steve Wonder ou o Ray Charles não votariam o Hulk. Não é possível, cara. Não sei. Será que tem lobby em cima disso, cara? Só, né? Não, eu acho que é burrice mesmo. É mesmo? É burrice. Temosia. Eles sabem aqueles que ficam amiguinhos, que querem ajudar eles. E tem vários... Por exemplo, esse é o cara que poderia falar hoje. Eu acho que o Bruno Henrique merece estar na seleção brasileira. Bruno Henrique. Bruno Henrique. O Gabigol é meio doidão, mas ele também é o cara. Sou muito mais doido do que o Gabriel Jesus. Verdade, cara. Aí você põe ele no jogo e tira. Deixa ele. O Gabriel Jesus está jogando, mas não está fazendo nada. Nada. Jogou a Copa do Mundo e fez um gol. Como é que pode ser? E ele continua, né? São chamados, são chamados. Mas tem muita gente boa que dá para falar ainda. Esse é o cara que está criando. É uma insistência, né? Em alguns nomes. É, não muda. Quer dizer... Não justifica, né? É, o cara que joga aqui, teoricamente, ele fica desmotivado. Porque ele fala, o que adianta eu jogar pra cacete isso aqui? Jogo demais. Arrebendo. Mas não sou chamada. Aí, eles chamam quem? Quem que chamou aqui? Um jovem. Uma promessa. Daniel Valves. Trinta e oito anos. É, novinho. Ele está começando. É, cara. Tem um futuro longo. Apesar que o velho joga mais do que algum novo aí, viu, cara? Joga, joga. Ele tem vontade, cara. Ele corre. Ele corre. Ele faz a diferença, assim. Quando ele entra, ele faz a diferença. É tinhoso, mas ele faz a diferença. Vai ter um estoque. Tem. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença boa. Dirceu, se você fosse hoje o técnico da seleção, qual seria a sua escalação? Olha, eu não estou preparado pra falar isso agora, assim, de cabeça, esses onze, porque teria que pensar, viu? É, porque pode deixar alguém, algum de fora. Não, você fala onze agora, onze. Por exemplo, o goleiro, eu acho que o Everton é bom. É, Everton, é verdade. O Everton é bom. O Miranda está bem, mas joga mais do que muitos caras que estão aí. Cara, o Miranda, se não é o Miranda no São Paulo, o cara está... É verdade. O Miranda joga muito, né? Muito. E com classe, né? Tem disso. Com classe. Mínimo de falta. Mínimo de falta. É no desarme. Tirar bola e sair jogando. No detalhe, né? Ele não entra duro no pessoal, né? Não, ele não machuca ninguém. Não. Porque dificilmente ele foi um pênalti. É verdade. Tem esses outros zagueiros aí que é um... É muito pênalti, porque os caras entram atropelando. Agora, pra você juntar onze, onze daqui no Brasil, é difícil. Você trovar de Palmeiras, não está jogando nada. Luiz Adriano, nada. Péssimo. Davidson, péssimo. Pabla do São Paulo, péssimo. Pabla é bom, cara. O que você não gosta do Pabla? Não, não. É muito fraco. Pabla é bom, cara. Lembra do Pabla, aquela de uma nota só do... Mas se metam, joga nada. Ele não joga nada e quer laranja descascada gerada. Não joga nada. Cara, o Pabla é irritante, velho. Ele é irritante. Ele não pode jogar no São Paulo. Como é que é que vocês falam lá no Crac Neto? Pé de rata? É, pé de rata. Zé Ruelas, sim. Pé de rata. Zé Ruelas. É igual o Lucas Lima. Sim, então. O Lucas Lima, mas, poxa, aquele cara ganha um milhão por mês. Mais um milhão por mês. Mais um milhão por mês. E acomodou, né? Nunca joga nada. Ele vai pro Santos, é verdade? Não, acho que não vai mais, não. Estava pra ir, mas acho que não vai. Os caras não estão querendo ele mais lá. Sabe o quê? O cara ganhou muito e acomodou. Comodou, né? Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Contrato de cinco anos. Você acha que ele vai querer sair? Aonde que ele recebe em dia? Quem paga em dia hoje? Quem paga em dia hoje? Quem paga em dia? Difícil. Palmeiras, acho, né? Palmeiras é um. São Paulo atrasa um pouco. Flamengo em dia e Flamengo em dia. Flamengo em dia. É, Flamengo também. Agora, ele sai daqui pra ir aonde? Você acha que ele vai aventurar? O cara tendo aquele salarinho por mês. Dá pouco. Dá 12 milhões por ano. Não é muita coisa, né? Dá pra pagar algumas contas, né? 12 milhões por ano. E agora o Atlético tá trazendo o Diego aí, né? Vai pagar acho que um milhão e pouco. Por mês. Caramba! Os caras montando dinheiro. Corinthians trazendo. Renato Augusto aí. Vai ganhar o quê? Um pau e pouco. Esse Juliano veio. Não, Juliano um milhão. Renato um milhão. Diz que o William vem também, né? Pro Corinthians. Eu ouvi o Neto falando hoje. É, falando eu não sei se vai... De fonte fididigna dele. É, ele disse que sabe. Mas eu não tava lendo aí com o pai dele. Não sei se acha que vai voltar. Mas esses caras querem ganhar muito, né? É muito grande. Ele ganha lá, se não me engano, 600 mil libras por semana. Por semana? Que dá dois pau e quatrocentos, é isso? Libras. Por semana. Por mês. Não, por semana. Uau! Dá quase dez pau por mês, né, cara? Dez pau por mês. Porque lá é sete, é. Mas tá sete, né? Sete ou pouco. É, o cara... Sei lá quanto... Os caras ganham muito. O cara tá me falando hoje. Falei, como é que o Corinthians consegue pagar? Não tem como pagar. Não tem dinheiro pra pagar. Agora, como tá se virando, não sei. O time tá quebrado. Vendendo almoço pra poder comer a janta. Ah, mas nós mandamos alguns embora. Ué, mandou embora. Por que você contratou 80? 90? Isso é falta de critério, né? Contrato animais é ter que mandar embora. Porque não tem onde jogar. E o Corinthians, com essas contratações, vai melhorar. Como acho que o São Paulo tem um elenco bom? É que tem negros se machucando demais. É coisa... O que será que acontece? Que não consegue repetir um time, cara? Não consegue repetir um time? É, ontem eu vi o Crespo falando que tem que melhorar o departamento médico lá, né? Usar aparelho. Eu acho que isso aí é pra tirar o dele da reta. O Fernando Diniz, com um ano e meio, machucou poucos. Ele, em quatro meses, já tem 23 lesões musculares. Será que tem a ver com treinamento? É, eu acho que ele tá... Forçando a barra? É, acho que estão puxando demais. Ele quer marcar sob pressão. Então, exige mais. Pode ser que ele... Quer dizer, é só comissão técnica, né? Sim, sim. Que é um jeito diferente de marcação. Tá arrebentando com o jogador. Mas o São Paulo tem um time bom. Tem muitas promessas, São Paulo. São Paulo revela, cara bom. Revela e vende bem. São Paulo revela bem. O Corinthians revela e vende mal. Dá quase graça. O São Paulo não só vende bem, como faz os contratos bem feitos, né? Porque você vê que, mesmo depois do jogador vendido, nas próximas transações, na primeira ou na segunda, o São Paulo também recebe grana, né? O São Paulo sempre deixa algo pra trás, né? É, sempre. Ele deixa o rabicho. Vai vender, não sei o quê, tem mais 10% lá na frente. Lá na frente. Tem mais 5%. Por causa da lei, né? Acho que a lei Pelé é por causa da formação do clube. Como ele forma bastante jogadores e vende. Mas independente quando ele vende, ele põe no contrato. Põe no contrato, né? Eu ponho tal, 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 tal. Numa venda possível, quer dizer, daquilo que eu te paguei, o São Paulo vai ter direito a 10%, 20%. Só que o cara vende barato aqui e lá eles vendem o cara muito caro. O cara põe 40 milhões de euros, 50 milhões, mas eu pego 5 milhões de euros, 5 milhões de euros ou 30 milhões de reais. Verdade. O São Paulo, nisso, é o time ligeiro. Acho que o que melhor vende é o São Paulo. O pior que vende é o Corinthians. Consegue fazer algumas coisas. Não, consegue fazer dinheiro. Consegue fazer dinheiro. Dirceu, cá entre nós, todos estamos na torcida para que essa situação de pandemia passe e que a vida volte ao normal. O que você acha que vai continuar como um bom legado de tudo isso que estamos vivendo hoje? Acho que o que deve ficar, pelo menos, vai ser a higienização pessoal. Boa. Porque antigamente ninguém tinha essa mania de lavar a mão toda hora, de passar álcool, não tinha. Eu mesmo não tinha essa mania de toda hora. lavava-se, mas não era esse exagero de hoje. Com tanta frequência. O que era o certo sempre. Sem dúvida. Não era para ter sido feito agora. Era para ter sido feito sempre antes. Mas acho que, graças a Deus, isso vai acabar logo e vamos viver o nosso país, porque o mundo inteiro quebrou. Verdade. Está todo mundo quebrado. Vai ter certeza que, em breve, tudo vai melhorar, tudo vai funcionar normal e vamos voltar a ter uma vida normal que a gente estava precisando e já está voltando, graças a Deus. Ter contato com as pessoas, esse contato físico faz muita falta. Muito. Carinho, você está ali. Você vai fazer uma selfie. Eu mesmo vou fazer uma selfie. Acho até falta de respeito você com máscara. Mas você tem que estar com máscara. E o cara vai fazer o quê? O cara não pode abraçar, não pode saber. Ficou muito chato. Está chato, está chato. Ficou um negócio esquisito. Muito esquisito. Dirceu, poxa vida. Eu ficaria conversando com você aqui durante mais umas três horas, porque eu sei que história não falta para você contar. Vamos fazer outro. de um dia a gente faz outro. Desceu, Bartolio, parte dois. Seu Maravilha, dois. Parte dois, exatamente. Igual o Jack Estripador. Por partes. E essa sua trajetória de vida, de uma carreira de sucesso, você é um cara batalhador, eu te conheço desde... Dozélio, sempre que vou falar desde quando, porque senão a gente vai entregar a idade. Vamos ficar quietos aqui. Mas agradeço muito por você ter concedido essa entrevista com a gente. Você saiba que nós temos um carinho muito grande por você, eu e toda a nossa família. E agora vou deixar um espaço para você aqui, para você colocar, obviamente, os seus contatos aí, que você já me passou, eu vou colocar, e que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores e pedir aquele like para o pessoal, do seu sempre. O do cá entre nós. O meu famoso Instagram é fácil, né? Dirceu.Maravilha. Dirceu.Maravilha. Coloca na tela. Você coloca na tela aí, coloca na tela. Pois é, eu estou tentando colocar aqui. E no Facebook pode ser Dirceu.Maravilha mesmo. Está aí o contato. Aê! Agora sim, agora consegui colocar aqui. Porque você sabe que aqui eu que faço tudo. Eu não tenho assessor aqui, que nem você, que tinha cinco pessoas aí para colocar você no ar. É, mas eu estou aqui do computador do meu filho. Equipamento... O Henrique, o Henrique. O Henrique é um garoto da hora. Equipamento tudo de alta geração. É, o dele tem... Acessoria da Márcia, do Henrique. Quer dizer, poxa vida, aqui eu tenho que assoviar e chupar cana, cara. Então, a queda botão no style, o negócio, né? É, mas ficou legal. Não, mas ficou legal. Aqui, ó, Henrique arrumou a cama, botou aqui, certinho. Só que ele não me deixou a água, né? Não deixou a água. Eu já tomei... Eu estava vendo você falar aí. É, eu falei que eu ia pegar a água. Aí eu fui pegar aqui, refletindo o dedo, não tem nada. É vazio. Fui pegar. Ainda mais agora, que você... Recentemente, essa semana, você melhorou. Porque a nossa entrevista já estava marcada há muito tempo, mas você ficou aí uns tempos afastados, porque você perdeu um pouco a voz. Um pouco, não, tudo, né? Você não conseguiu. Tudo, o narigite, o narigite, tudo que... Sabe, igual aquela lata de goiabada, três em um. Marmelada, pessegada e doce de fico. Ficou tudo, três em um. Tudo junto, é. É. E com esse fone aqui, é do Henrique, é legal, tudo, mas você fala muito alto, né? Eu tenho mania... Quando eu narro o jogo, eu não narro assim. Eu narro um ouvido assim. Verdade. Porque você coloca a melhor voz, entendeu? Eu não fico assim. Eu vejo... É aqui. Aí eu fico sempre assim, um aqui e um aqui. Assim como vocês estão me vendo aí, é o jeito que eu narro futebol. É. Deixa eu explicar para o pessoal. Deixa eu explicar para o pessoal. Aí você coloca a melhor voz. Eu vejo realmente, eu narrando assim, porque eu vejo pelo YouTube, né? Ouço e vejo. A galera toda da equipe Neto lá, então eu vejo que você realmente fica com uma orelha para fora aí, para sintonizar. É, porque aí você coloca melhor a voz, senão a voz começa a ir embora. Eu não... Esse fone aqui, o som dele é estéreo, lindo, bonito, marido. Faça a ideia, faça a ideia. Ó, 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 ó. Pesado, né? Parrudo. Mas eu prefiro aquele lá que eu fico menorzinho, meio do lado, assim, ó. Esse aqui abaixa até o cabelo. Tem peso. Eu quero ouvir a mensagem que você vai deixar para os nossos seguidores. Isso é muito importante. Você é uma pessoa que é formador de opinião, então eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores. É, que eles continuem curtindo, aí, cá entre nós, né? Isso é bom. Manda a sua mensagem. Eu já vi você com várias entrevistas, né? Muito obrigado. do lado da própria saúde, orientando o ser humano, porque, às vezes, a gente não sabe muita coisa, né? Eu sou apenas um para falar sobre esporte, né? É uma área diferente do que você tem feito aí. Você está mais do lado educativo, do lado humano, do lado da saúde, do lado de levar conhecimentos, né? E eu estou aqui no cá entre nós para falar um pouco dos meus conhecimentos, como diria... Mas você é um entretenimento, né? Então, você faz parte do entretenimento. Eu faço uma festa no seu rádio. É, você traz ali... Cá entre nós, uma festa para você seguir. Se for para o gol, me chama que eu vou. Aqui sempre tem o destaque, a informação, prestando serviços, orientando você. Cá entre nós, e ponto final, eu diria, aí eu vou te embora. Se tivesse em Paris, eu diria, Gervé Acópolis. Eu quero é mais. Oxe, Adiceu, muito obrigado, cara. Obrigado a você, cara. Fico contente mesmo você ter... Abraço a toda a sua família aí, nosso programa. Muito obrigado. Bom, hoje, o nosso bate-papo foi com o Adiceu Maravilha, Adiceu Marquioli. semana que vem teremos uma outra entrevista sugerida por você, você que nos segue aí nas redes sociais, que também manda o seu e-mail, sugerindo as entrevistas, os assuntos a serem tratados aqui semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, tem que se inscrever e mandar o like, né, Adiceu? Sempre. like, sempre like. Manda o like. Manda o seu do like. E também divulgue os nossos vídeos, né, nas suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. Nós somos um canal pequeno ainda, temos poucos seguidores, mas fiéis. Isso é que é importante. E a gente devagarinho vai conseguindo angariar mais pessoas, mais atéptos para assistir o nosso programa. para ter o prazer de ver pessoas como você, Dilsil, que sempre enriquece o entretenimento brasileiro, né, narrando os jogos de futebol aí, que você é uma pessoa bacana mesmo que faz isso para a gente. Bom, a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado. Cá entre nós é gol! É gol! Cá entre nós eu quero é mais! Não sou mais que eu quero falar, você é o cara! Poxa vida, está vendo só? Eu vou gravar essas vinhetas aí e vou soltar para fazer a chamada. Faz a chamada que eu quero é mais! É gol! Nelson Martins domina, cá entre nós! GOOOOOOOL! Se for para o cá entre nós, me chama que eu vou! Eu quero é mais! Acabou! Pronto! Agora não preciso de mais nada! Pessoal, muito obrigado a todos! Obrigado, cara! Bom final de semana para todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser! Obrigado! Solta a vinheta! Solta! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti